Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um vídeo de... O que é, né? Fiver? Fiver. Filosofia viva, filosofia marginal. Esse é um de dois que eu vou fazer, o outro é outro tema, mas... São vídeos que foram de uma boa conversa, na verdade. Aliás, eu pensando em fazer o próximo daqui a pouco, mas... Uma boa conversa que eu tive com familiares. Por sorte, pessoas jogam temas dificílimos na tua mão e você tem que dar um jeito de racionalizar aquilo. E eu gosto de fazer essas brincadeiras, pensar sobre os assuntos e criar teorias e modos de entender as coisas, né? É uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, assim, como elaborar, né? Tipo, a pergunta acontece na aula, assim, no colegial. Quando eu dou aula pra colegial, no caso, na Polícia e na Média. E os alunos dão as perguntas que eu não tenho a mínima ideia de como responder, porque são coisas que eu não costumo pensar sobre. E a da vez foi o que é transe. O que é um transe? Eu nunca elaborei mentalmente o que diabos é transe. E eu olhei, como que eu defino isso? Eu fiz uma questão em voz alta. O que não é? O que não é transe? Eu inverti. O que não é? Qual o oposto de um não transe? Transe no sentido de uma pessoa que está... Uma realidade alterada, né? Uma realidade isolada. E aí eu comecei a pensar em voz alta. E tentar explicar o que era transe. Aí eu pensei em vários exemplos. A gente tem vários exemplos sociais de o que é um transe coletivo, né? Como um culto religioso, onde todo mundo se engaja numa atmosfera, num pensamento, numa reza, num, sei lá, num mantra, né? Mantra também serve. Que é uma espécie de estado mental, onde todo mundo meio que sincroniza, sente parecido, e está ali como se fosse uma mente coletiva. É entendido como um estado de transe? Um estado de estar transitando numa... Numa... E como é que você pode definir isso? Até agora eu estou pensando nisso agora em voz alta, mas é difícil de reelaborar o que eu pensei no dia lá, na hora que eu conversei sobre isso. Mas, partindo do ponto de... Partindo do premisso, do ponto de fuga, né? O ponto de partida. Que estar em transe é estar em uma realidade alterada? A pergunta é o que é a realidade? Como você percebe a realidade? E como a realidade que você percebe é ou não real? Será que a realidade que você está enxergando não é uma realidade em transe também? Só que não no mesmo... Muda a qualidade, muda o valor, muda a intensidade. Mas é um modo de transitar pelo mundo, transitar pelo entendimento, transitar pela sensibilidade, aprendendo conceitualmente, intelectualmente, e também sensivelmente de humor, ou mesmo sensivelmente de tato, né? De sentidos. O mundo, né? Então, quando você pensa... Vamos usar exemplos básicos que você entende como transe. O culto religioso, todo mundo meio que é unânime que vira um transe. Um show de rock é um transe. Como não? Todo mundo ali, batendo cabeça na música, naquela vibe, é transe também. Eu sei que a palavra é estranho, mas ela é essa realidade alterada, né? Um outro modo é quando você está drogado. Obviamente. Mas a droga não é coletiva, a droga é individual. Então você tem tanto atmosferas coletivas, de estados mentais em sincronia, de indivíduos diferentes, quando um estado mental individual que está fora... Não está em sincronia com os outros, mas tendo uma sincronia particular. Você pode até pensar que ele está meio letárgico, está meio vegetativo. Uma pessoa vegetativa é uma pessoa em transe, hipnotizada, talvez. Mas aí que está o ponto. Quando você pensa nisso, você pensa também que uma pessoa que está muito concentrada, pensando na sua mente, elaborando ideias, ignorando sensibilidades ou meio que fechando-se num quarto mental, está transitando em uma atmosfera não real, entre aspas. Ou parcialmente segmentada do que você entende por mundo coletivo real. Duas pessoas que dialogam com o mundo. Aí eu comecei a expandir, porque eu sou assim, eu fico expandindo as ideias. Beleza, então temos aqui alguns exemplos de transe mais consolidados, como missas, cultos, show de rock, eventos espirituais, eventos dos mais diversos, jogo de futebol, também serve. Recinto do mundo focado no mesmo lugar, ignorando o mundo, não pensando sobre a vida, não pensando sobre coisas particulares, mas focado numa coisa coletiva. Aulas são assim, quando as aulas criam uma atmosfera, criam uma narrativa. Cinema e teatro também é assim. Ouvir música também é assim, como o show de banda, mas você pode estar em transe numa música no fone de ouvido. Livros são assim, você está compenetrado na leitura. Então você tem um estado de mentalmente afetado, um estado de cognição alterado, por assim dizer, de intelecto diversificado. Isso é extremamente comum, e é por isso que eu pergunto, o que não é um transe é mais interessante do que é um transe. Porque transe é você focar, transe é você ver um vídeo de YouTube e estar compenetrado. Claro que, com uma vibe coletiva, de comportamento coletivo, a coisa fica diferente. Uma orgia é uma coisa, um show de rock é uma coisa, uma... Nossa, a palavra está de falar. Um culto religioso é uma coisa, um sacrifício humano, uma forca em praça pública, é uma coisa. Um julgamento, que é uma corte de juízes, é um transe ali junto a uma realidade paralela. A realidade paralela é ali as paredes do... da câmara de julgamento ali, sei lá, da advocacia, não sei qual a nome. Enfim, estou viajando aqui um pouco porque perdi a palavra. Mas, de todo modo, tem esse esquema de você estar em um ambiente comum, com regras em comum. As regras, elas determinam como você conceitua e se expressa na realidade. Isso varia de lugar para lugar, de preceito cultural para preceito cultural. E, em grande parte, é uma comunicação coletiva, uma comunicação de linguagem de diferentes indivíduos e se coletivizam em um mesmo... em um mesmo ciclo de intenções, por assim dizer. Ciclo de verdades ou intenções, por assim dizer. E aí que está o X da questão. Transe. Transe é uma coisa comum, muito comum. E toda vez que você está coletivamente sincronizado nesse nível, a sua mente entra em dormência. E quando você está sincronizado individualmente em relação a um objeto, como um pintor pintando um quadro, um músico compondo uma uma melodia, ou alguém treinando, jogando videogame. Quem aqui nunca viu alguém em transe jogando videogame? Quem aqui nunca jogou videogame e nunca se percebeu que estava completamente fora da realidade? As pessoas falam para você Ei, quer jantar sei lá o que, maionese? Quer jantar estrogonofe ou quer jantar frango frito, filho? Aí você fala É isso aí. Sim. Entendeu? Respostas tipo Tanto faz. Não estou nem aí porque você está falando comigo. Estou jogando videogame. Entendeu? E eu sou muito disso. Entrar em estados alterados de realidade. Escrever uma poesia, escrever um texto, fazer isso que eu estou fazendo é o modo de transitar. Então, o transe é o normal da cognição que varia no quanto você está ou não alienado e enclausurado dentro de um enfoque, dentro de uma determinação, dentro de uma concentração absurda. Quanto mais concentrado e quanto mais dentro de uma espécie de invólucro delirante você está seja escrever um livro seja ler um livro seja compor uma música seja ouvir uma música seja estar num show seja estar em um culto seja estar em uma situação de compartilhamento de ideias por exemplo quem aqui já entrou numa conversa extremamente profunda com um amigo elaborada complexa e entrou numa espécie de irmandade de conexão assim tipo falar no telefone por horas acontece o telefone é mais simples porque faziam isso antigamente hoje em dia não fazem mais mas fica ali conversando compenetrado com a pessoa só que nesse caso específico e pontual essa conversa com penetração é de respeito apenas àquele microverso que isola-se da realidade e vira sim um transe de duas pessoas três, quatro pessoas porque elas estão compenetradas estão em um debate que nem uma sala de aula fica uma sala de aula mais em miniatura e sim acontece de você ter uma conversa onde você está focado 100% no indivíduo ou mesmo a relação afetiva de romântica mesmo onde você está 100% focado está transitando com uma sintonia uma sincronia que te aliena do resto quem aqui já já teve uma conversa em um encontro romântico ou um encontro de amizade e o assunto era muito interessante virou um debate sabe o que eu estou falando porque o negócio é tipo foda-se eu não quero ver a pessoa do lado eu quero só conversar com esse assunto eu sou extremamente assim é focado numa relação unilateral de debate e faço esse vídeo também mas é mais fácil com o interlocutor ou seja carne e osso frente a frente e tipo trans é tudo que você usa como abstração do macro para uma consideração mais aprimorada e focada e concentrada e compenetrada do micro nisso no indivíduo como ler como ver música como conversar com alguém e no macro expandindo essa concentração numa sequência sincrônica numa frequência sequência frequência sincrônica com outras mentalidades que estão na mesma energia que aí sim vai expandir para um transe coletivo então tem sim intensidades individuais de compenetração de alienação delírio entre aspas e também modos coletivos de você entrar na mesma vibe só que não individualmente então faz parte da própria expressividade de imaginação e ação imaginativa de pensamento você estar em transe toda vez que você conversa consigo mesmo a linguagem materializada em significados é um transe na sua essência e aí volta de novo a pergunta o que não é um transe aí você pensa ah beleza aquele cara ali ele tem um problema de saúde ou talvez ele seja até autista talvez a pessoa tenha ali um acidente esteja em coma ou esteja literalmente vegetativo mas não em coma necessariamente está transitando ou não está transitando não sei é uma realidade alterada tá ou o cara que está usando um narcótico qualquer ali um bebida ou não uma coisa mais pesada ou mais diferenciada está transitando também transitando em que em modos de se entender compreender e decifrar os contornos do que você entende por realidade do que você entende por consciência do que você entende por ego não é apenas transes meditativos de cultos budistas transes espiritualistas de cultos da sei lá espíritas fazer sei lá ir num aterro de alguma religião afro não sei como é o nome disso foi mal eu sou meio cabaço vacilo pra caramba mas enfim não é por preconceito é ignorância mesmo e aí você vai lá e vai lá fazer sei lá uma ritualística qualquer ali por causa da religião qualquer seja religião é comemoração de natal é um transe estranho entendeu é carnaval entendeu são coisas bizarras então a pergunta que eu vou fazer pra essa elaboração do que é um estado de transe é o que não é um estado de transe por favor como é que você responde isso porque é tudo conceito antropocêntrico flexionado e distendido dentro de uma imaginação de sei lá de que você entende por consciência uma consciência criada na relação com o mundo que é um transe é como se você estivesse delirando a vida inteira isso bate de frente perdão engasguei isso bate de frente com concepções científicas biológicas também de que a gente não percebe as cores a gente quer dizer percebe a certas frequências mas não percebe todas ou como a gente enxerga mentalmente o mundo materialmente tátilmente sonoramente visualmente é um modo de reconstituição de uma realidade que não existe porque a mente cria a realidade então a mente transita em transe em delírio em alienação em vegetativo um estado insano insanidade que é dito racionalidade para constituir o que você entende por intelecto de sensibilidade no mundo que é estar no mundo que é materializar o mundo então isso biologicamente falando faz sentido você não apreende a informação como um todo você apreende fragmentos faz um quebra-cabeça transita entre ele e faz uma organização de colagem ao transitar e isso nada mais é do que a realidade é o nome que se dá para isso realidade é informação arbitrariamente rearranjada rearranjada organizada que define-se em contexto isso é transe então você está transitando e está delirando em um mundo hologramático que tem essas teorias de mundo holograma desde sempre esse é o paradigma do que é transe estado de transe e eu nunca tinha pensado com esse ângulo eu fui convocado a pensar e elaborei mais ou menos isso de outro jeito porque eu falei contra a narrativa eu estava usando o exemplo de que olha você está me ouvindo você é interlocutor a partir do momento que eu propago a informação a informação está no meio de um lugar neutro você pega e busca a informação e quando você busca a informação e eu propago a informação nessa conexão indireta triangulada estamos transitando porque não estamos conectados estamos ao mesmo tempo em transe interno em transe com o mundo porque o mundo oferece essa possibilidade de ser um intermediário de ser uma referência e ao mesmo tempo estamos conectando dois pontos em um mesmo mundo em uma mesma potência de materialização e essa potência causa a comunicação entre partes que é nada mais do que um transitar de ideias que não são absolutas mas são completamente dissolvidas completamente sem forma e ganham forma no transitar chegando no receptáculo que é um indivíduo que as contorna com a mente com o intelecto um contornar contornar é interpretar interpretar é anacronizar anacronizar é materializar e definir a realidade que não era nada antes de ser definido em você e só se define pelo transe você está delirando e ao mesmo tempo que delirando num sonho perpétuo sonho acordado um sonho desperto tem um nome pra isso sonho lúcido você está num sonho lúcido chamado vida conceitualmente falando não filosoficamente também mas não cientificamente necessariamente porque cientificamente vai pra outros debates mas velho é divertido esse tema e vale a pena tema que me instigou bastante e aí no próximo vídeo eu faço um outro tema que é outra pegada que é mais complicado que é um tema desdobramento do que eu já fiz aqui numa OCP e vai ser um FV também porque tem que ser FV não tem como não ser mas eu vou elaborar daqui a pouco mas é isso pessoas esse foi o vídeo da semana do FV filosofia viva filosofia marginal sobre estado de transe um tema que nunca tinha pensado direito sobre ele então eu resolvi falar de novo aqui mais ou menos tinha pensado e elaborando de novo porque não é a mesma coisa é uma reelaboração é uma terceira via do que eu falei lá conversando com os meus amigos parentes beleza? é isso aí galera até mais aí falows